A telegrafia não consiste apenas em milhares de sirenes eletrónicas a operar em todo o mundo. A empresa inclui também uma equipa de especialistas de ERP que visa oferecer soluções e serviços profissionais em sistemas de informações empresariais criados com base no software de ponta Microsoft Dynamics 365, Business Central. Por conseguinte, o caminho para um sistema de informações bem-sucedido começa no terceiro andar no coração da empresa. E esse percurso é uma estrada de dois sentidos. O primeiro contacto com um potencial cliente é o ponto de partida para a criação de uma solução de sistema de informação. A colaboração continua constituindo a base e o motivo pelo qual o nosso departamento ERP tem inúmeros projetos de sucesso no seu portfólio. A equipa de ERP da telegrafia comunica regularmente com os seus clientes em pessoa ou através de videochamada, tanto na sede da empresa como diretamente nas instalações do cliente. Esta colaboração e ambiente agradável faz com que os clientes se sintam parte da equipa. O ambiente em que todos trabalhamos também é uma parte integrante da nossa equipa. Possibilita a transformação das relações de trabalho em relações de amizade e esquecemos-nos onde estamos agora e então. E o facto de a maioria de nós conseguir fazê-lo é o melhor indicador. As exigências dos clientes são com frequência diversas e criam cenários específicos a que a equipa de ERP tem de dar resposta. É por isso que estamos constantemente prontos para crescer, evoluir as nossas ambições e auxiliar os nossos profissionais na sua formação contínua. Não apenas da mente como também do espírito. Não apenas da mente como também do espírito.